Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E começa hoje o prazo para a escolha dos livros didáticos que vão ser usados por alunos do ensino médio das escolas públicas brasileiras a partir do próximo ano. Professores, diretores e coordenadores pedagógicos podem fazer a escolha até 1º de setembro no portal eletrônico do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Daniela Almeida, direto do Planalto.